A edição 2011-2012 do horário de verão começou no dia 16 de outubro de 2011 e terminará no dia 26 de fevereiro. Os relógios das regiões sul, sudeste, centro-oeste e o estado da Bahia foram adiantados em uma hora. Nas regiões norte e nordeste, a variação de luz solar anual é insignificante, o que não justifica a adução do horário de verão. Até a próxima.